Música Como está? Neste vídeo eu quero falar sobre depressão e fé de uma maneira nada convencional talvez algo que você nunca ouviu na tua vida mas talvez algo que você tem que ouvir ao menos uma vez e tenho certeza pessoas que estão passando por depressão, por tristeza, por ansiedades profundas ou tem algum filho, algum irmão, algum familiar que está passando por isso vai fazer a diferença na tua vida e muitos médicos, principalmente quem é cirurgião tem muita dificuldade em falar sobre esse tema e eu vou hoje aqui abrir meu coração para vocês porque eu quero ajudar pessoas e nós vamos fazer um desfecho não apenas levantando dúvidas eu vou dar um direcionamento eu sou o doutor Fernando Lemos eu sou cirurgião das doenças do intestino do reto e do ânus eu sou coloproctologista sou criador do canal Planeta Intestino e antes de começar este vídeo eu gostaria de te fazer um convite nós temos uma página no instagram drdoutor.fernando.com que é aquele tracinho baixo Lemos dr.fernando.com que é totalmente distintos os conteúdos que nós trazemos aqui no Youtube obtém pessoas aprendendo algo que nunca ouviu na vida. Nós trazemos algo muito diferente de pacientes, de cirurgias, medicamentos, alimentação. Vai lá, você vai ser edificado, vai aprender muito com o nosso Instagram. Te inscreve lá. Outra coisa, pessoal. Obviamente, se você gosta dos nossos vídeos e não é inscrito aqui no nosso canal Planeta Intestino, se inscreve. É gratuito. Eu tenho observado que pessoas gostam muito e não são inscritas no canal. Aí você não é avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E se puder, dá um like de início agora. É importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu? O canal é teu. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, eu estou chegando agora, depois de cinco cirurgias. Por que eu estou dizendo isso? O cirurgião é alguém que é muito cético. O cirurgião, diferente da maior parte dos médicos clínicos que não lidam com essa parte cirúrgica, de bloco cirúrgico, é conhecido dentro da classe média como um dos profissionais que não acreditam em quase nada. Que acreditam em ir lá colocar a mão, operar e tirar, operar um câncer, operar um tumor, operar uma hemorróida, operar uma fístula, operar um baço, operar um fígado, fazer uma cirurgia bariátrica, fazer uma cirurgia de esôfago, fazer uma cirurgia cerebral. Então, por isso que muitas pessoas se surpreendem do meu posicionamento. Mas eu quero trazer alguns detalhes para vocês aqui, porque eu sei que esse assunto é um assunto tabu, mesmo no meio médico. Quem fala um pouco sobre depressão, ou talvez muito, ou talvez deveria falar muito mais, são psiquiatras, são alguns médicos clínicos. Mas eu vou trazer aqui a minha visão, não é a visão dos cirurgiões. Por isso que o título diz, a visão de um cirurgião. Essa é a visão do doutor Fernando Lemos, que quer aqui ajudar, que quer aqui ampliar o teu leque e da minha experiência, que eu tenho observado com amigos e com conhecidos, em relação que tem uma solução, sim, para sair desse porão escuro, que não tem janela e o ar é sufocante, que é a depressão. Ou é como se você estivesse dentro de uma gaiola, totalmente amarrado, preso, colocado um véu preto por cima, que você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você é que não consegue enxergar pessoas e o teu problema é maior do que todos os outros. E tu vai acabar fazendo algo, às vezes, letal para a tua vida por causa desse problema que você diz que não vai passar nunca e não tem solução. Como é que tem tanta depressão hoje em dia, pessoal? Antes que tenham os julgadores, antes que escrevam, mas doutor, é que antes não era diagnosticado, era subdiagnosticado. Não, não é verdade, pessoal. Os estudos científicos, eu não gosto nunca de falar de achismo. Quem me conhece, Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião, eu só converso com pessoas que estudam, que leem artigos científicos, que leem meta-análises, que conhecem o que é um estudo duplo sério. Porque muita gente, hoje em dia, dá opinião em rede social. Porque você coloca a cara, você fala alguma coisa aí, e se você tem um poder de persuasão de falar bem, as pessoas vão acreditar em ti. Mas, na verdade, não é sobre isso que eu estou falando. Eu quero falar sobre algo concreto. Nunca houve tanta depressão no mundo, em todos os países do mundo. Nunca houve tantas pessoas tristes, infelizes. Nunca houve tanto adolescente depressivo, jovem, adultos economicamente ativos com depressão. Nunca houve. Mas nós não estamos num tempo que tem shopping center? Que tem internet, rede social, para as pessoas se divertirem, dar risada, falarem com as outras? O acesso aos alimentos é mais fácil? Não é tudo mais fácil? Hoje em dia tem condução, quem não tem carro? Tem ônibus? Tem Uber? Tem isso, tem aquilo? Não é tudo mais fácil? Antigamente não era tudo mais difícil? Antigamente as pessoas não tinham acesso à televisão, as pessoas tinham que se divertir com poucos brinquedos. Hoje em dia as crianças têm tudo que é brinquedo. E estão com depressão por quê? Tem que ter alguma justificativa. Outra coisa que tenho observado muito, nunca cresceu tanto o suicídio no mundo. Eu já fiz um vídeo falando que cresceu muito o suicídio na classe médica. Estados Unidos é um suicídio de médico por dia. Isso aí é impressionante. E vocês têm noção qual é a taxa de suicídio no mundo? Querem se surpreender? A cada 38 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto nós estamos aqui falando, já passou de 5 minutos, muitas pessoas já se suicidaram. E olha o dado interessante que eu ouvi de um psiquiatra, inclusive eu fui ver se era verídica essa informação, ela é verídica. O suicídio, por causa da depressão que leva ao suicídio, é a terceira causa de morte na população economicamente ativa. Que eles incluíram mais ou menos pessoas entre seus 20 e os seus 65 anos. Você tem noção do que é isso? E diz que essa causa de suicídio, ela mata mais do que somado HIV, guerras ao redor do mundo e acidentes. Você tem noção? Você tem noção o impacto? E pessoas que tem na sua família alguém com depressão? É algo muito triste. Talvez você que está assistindo, por gostar dos nossos vídeos, não vai ser tão impactado. Mas se você compartilhar esse vídeo e alcançar alguém que tem alguém na família, alguém com depressão, você pode saber que você está dando talvez a solução para essa família, para evitar uma tragédia, que é chegar num suicídio. Independente de nós estarmos num mês que falamos sobre suicídio, esse vídeo ele é para todos os meses, para todos os anos, para todas as décadas daqui para frente, que eu não sei quanto tempo mais nós estaremos aqui nessa terra. Mas esta é a visão de um cirurgião. Que é muito objetivo, que é muito prático, mas que eu tenho a minha fé. E logo eu vou falar sobre isso de uma forma sem preconceito nenhum. E eu te faço um pedido, se você está assistindo esse vídeo cheio de preconceitos formados, talvez para já pensar em rebater, eu vou te dar uma dica. Tranca o vídeo agora, não assiste mais. Não assiste mais. Porque eu vou aqui abrir o meu coração, eu vou falar de coisas que pessoas têm medo de falar, eu vou falar aqui sobre coisas que eu não precisaria estar expondo. isso para as pessoas, mas eu sei que eu tenho uma importância por ser público. E muitas pessoas me pedem em relação sobre isso. E eu sei o que são pessoas que têm pessoas depressivas por perto. Eu lido com muito isso no meu dia a dia, mesmo não sendo psiquiatra, não sendo médico clínico. Eu sou cirurgião, mas eu tenho um paciente. Doutor, meu paciente, meu familiar está se tratando de não ser cura de depressão. Tal pessoa se suicidou por causa de depressão. E o que tenho observado é o seguinte, né? Que 95% das pessoas que se suicidam têm histórico de depressão. Dificilmente é algo... Ah, de uma hora para outra você foi lá e se suicidou. E sabe por que isso acontece de uma hora para outra? Porque é muito fácil você dizer assim, você que não está em depressão, não tem alguém com depressão. Isso é bobagem! Isso é coisa de... De pessoa mimada? Isso é doença de... De rico? Isso é por não ter o que... O que fazer, o que se incomodar? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Até mesmo de pessoas esclarecidas. Eu já ouvi isso de... De médicos. E por você estar ignorando às vezes algum depressivo na tua casa, na tua família, pode acabar num grande problema, numa tragédia e talvez você vai se culpar por não ter reconhecido isso. Leve a sério aquela pessoa que você nota que está diferente. Aquela pessoa que está triste. Aquela pessoa que diz o meu problema não tem solução. Aquela pessoa que diz assim, ó, esse mundo não tem mais jeito. Aquela pessoa que diz, olha, eu tenho vontade de morrer. Antigamente, e eu fui ensinado na faculdade, quando eu passei pela cadeira de psiquiatria, eu tinha uma professora que ensinou, que disse assim, olha, o suicida não diz que vai se matar. Quem quer se matar, vai lá e se mata. Isso foi comprovado por A e mais B, que isso é uma mentira. Geralmente, o suicida, a pessoa que está numa depressão muito profunda, ele vai dizer em algum momento que vai tirar a sua vida. Mas as pessoas acabam não acreditando. Na verdade, a pessoa que está numa depressão tão profunda, você tem que entender que ela está se sentindo desesperada. Ela está se sentindo desesperançada. Ela está se sentindo sozinha. Nós sabemos que os problemas passam. Tudo é passageiro. Mas para essas pessoas, independente do que é, ela está num sofrimento tão grande. Ou se for um problema, trauma familiar, problema de pai com filho, pai e mãe, que os filhos passaram por problemas muito sérios, entre irmãos, entre namorados, entre casados, alguns traumas lá na infância, abusos sexuais, segredos que você carrega contigo, que você nunca abriu para ninguém, aquilo lá vai corroendo a tua parte interna. São vários fatores. Não tem um fator pessoal. Não tem. São vários fatores que, na verdade, enjaula uma pessoa que está numa depressão profunda. Ela não consegue ver que o problema dela vai passar. Por mais que alguém diga, ah, mas isso passa. Ela não consegue ver isto. Ela consegue ver-se que está totalmente sozinha, abandonada e por mais que ela tente explicar algo, o ouvinte nunca vai conseguir entender. E aí chega no ponto final que é desesperança. Uma pessoa que tem desesperança é aquela pessoa que acha que acabou. Não tem solução. Não tem, não adianta nada. Remédio não adianta. Terapia não adianta. Nada adianta. Família não adianta. E não pensa em nada. E aí vai lá, num ato de impulsividade, num momento de maior tristeza, porque uma coisa interessante que eu também ouvi, que geralmente a pessoa que se suicida é uma pessoa que na verdade não quer tirar a sua vida. Na verdade, ela acredita numa outra vida sem aquele sofrimento. Porque aquele sofrimento para ela é incompatível com a vida. É por isso que uma pessoa que se suicida não pensa em nada e ninguém. Não pensa em filhos. Não pensa em esposa. Não pensa em organizar a parte financeira para não deixar a família toda desestruturada. Porque é algo que, assim, mexe tanto que tudo isso é supérfluo comparado com a tristeza que ela está passando. Então você que tem, por exemplo, alguém que se suicidou e você está com raiva dela até hoje, do teu pai, do teu filho, do teu marido. Alguém que você tinha ligação e te deixou talvez totalmente abandonado ou teve que reorganizar a tua vida, não julga ele. Não julga ela. Porque esse vídeo que eu dei hoje não é vídeo de julgamentos. Eu não estou aqui para dizer se uma pessoa que se suicida vai para o céu ou para o inferno. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que pensar de um suicida. O que eu estou aqui é para evitar que chegue nesse ponto. Eu estou aqui para nós tentarmos bloquear antes de chegar em algo tão sério ou talvez numa depressão profunda que é tão difícil um tratamento. Pessoal, vamos lá. Vamos ser na parte agora mais objetiva que talvez você pode dizer até agora eu já ouvi tudo. O que eu poderia, doutor Fernando, se eu me dizer algo para mais? Vamos lá. Pessoal, o tratamento de quem está em depressão ele é um tratamento combinado. Eu não vou aqui dizer que o tratamento para depressão é algo só médico ou é algo só espiritual. Porque eu não acredito só nisso. Eu acredito que é uma combinação de fatores. Uma dica inicial, uma dica bem inicial. Notou que alguém está com sintomas depressivos? Procure um médico especialista, um psiquiatra. Ponto. Por quê? Porque muitas vezes tem uma alteração orgânica, neurotransmissores cerebrais, serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Mas tem de fatores que muitas vezes você tem que fazer um tratamento e muitas pessoas dizem, olha, mas eu melhorei com aquele tratamento. Eu acho que tem que ter uma psicoterapia associada. Tem que ter. Isso aí é indiscutível também. Tranquilamente. Só que eu quero falar em relação a outro tópico. E pessoas que estão tomando remédio e pessoas que estão fazendo psicoterapia e não melhorem. Aí que mora o perigo. Aí que vem o que eu quero expor sobre a minha fé. A fé do doutor Fernando Lemos. Quero começar com um exemplo. Eu tenho um amigo meu aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele vai saber que eu estou me referindo a ele. Ele é casado há uns 20 anos. Tem filhos e filhas. A sua esposa é depressiva há muito tempo. E ela toma um medicamento de R$2.300 por mês. E ela não melhora nunca da depressão. Altos e baixos. Altos e baixos. Tentativas de suicídio. E aí? Uma família que tem dinheiro. Fez psicoterapia. Fez tratamentos inclusive fora do nosso país. Tentou os maiores especialistas do mundo. E nada. É para essas pessoas que eu quero falar para vocês. Vamos nos segmentar aqui bem simples. A parte orgânica, corpo. E a parte espiritual. Eu não estou aqui pessoal. Antes que tenha algumas pessoas que entendem essa parte. Doutor, não tem corpo. Tem alma e tem espírito. Tem pessoal. Mas aqui eu quero falar de uma forma muito mais genérica. Mais fácil do entendimento. A parte do corpo. E a parte espiritual. A parte da alma. Que eu vou incluir alma e espírito nesse mesmo contexto aqui. Eu sempre cito isso e vou sempre citar. Quando me perguntam. Diga uma frase. Eu digo. Eu vou parafrasear Dostoyevsky. Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Ponto. Psicoterapia. Medicamentos. Agem no corpo. Então se você está com uma depressãozinha leve. Uma coisinha assim. Ah, mas eu me curei com remédio. Porque tem histórico de pessoas que se curaram com remédio. Mas aquela coisa mais profunda. Tu pode saber que só 50% o problema é orgânico. 50% é o vazio espiritual dentro de ti. Dentro do teu filho. Dentro da tua esposa. Dentro do teu amigo. E o que eu tenho observado nesses meus mais de 20 anos. Como cirurgião. Só que eu sou cirurgião, mas eu tenho amigos. Eu tenho família. Eu tenho pacientes que têm familiares com isso. A solução para sair completamente dessa depressão profunda. Não passa apenas por medicação e psicoterapia. Que tem que ter. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Não coloquem palavras na minha boca. Mas se você não se envolver com Deus. Você não se envolver com a tua parte espiritual. Se você não encher a tua parte espiritual com uma coisa certa. Não vai sair. Vai acabar em tragédia. A parte espiritual. A nossa alma. Tu não alimenta com remédio. Você não alimenta com dinheiro. Você não alimenta com sexo. Você não alimenta com drogas. Você não alimenta com festa. Você não alimenta com beleza. Você não alimenta com viagens. É por isso que tem tanta gente milionária que você mata. É por isso que tem tanta gente bonita que você mata. É por isso que tem tanta gente que está num glamour que acaba em depressão. Nisso que você tem que pensar. Então, tira o teu preconceito. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vou falar sobre a minha fé. independente se você é espírita, se você é católico, se você é umbandista, se você é isso. Como eu sou evangélico. Se você não preencher a tua alma com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, não tem como você sair dessa depressão. É a opinião minha, doutora Fernando Lemos. Não é a opinião dos coloproctologistas, dos cirurgiões e dos médicos. É minha opinião. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, pessoas com muitas condições financeiras. Que depois que a pessoa tentou tudo. Eu disse, tentou tudo? Quer que eu te dê uma saída? Já tentou tudo, certo? Acabou para ti, é isso? Vamos tentar isso aqui. E muitas pessoas se levantaram. Tem um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. Que é muito interessante. Isso aqui é uma dica. Não é nem uma dica espiritual. É uma dica do dia a dia. Para quem tem alguém com depressão. Ele explica que o mais importante quando lidar com um depressivo. É você apenas ouvir. Ele quer alguém para ouvir. Não é alguém para julgá-lo. É alguém que diga para ele, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo. Porque a felicidade, ela não é você viver sem problemas e sem tristezas. A felicidade é você saber que vai ser problemas e tristezas. E vai ter alguém contigo. Que é esse vazio que as pessoas têm. E você só preenche com o Filho de Deus. É só Jesus Cristo capaz de preencher este vazio. Olha que preocupação do Salvador com isto. Entendendo que o homem tem uma tendência depressiva. Antes de subir aos céus. Depois de ele ressuscitar. O que ele disse? Eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação do sexo. Até o fim do mundo. O que ele quis dizer com isso? O ser humano precisa saber que tem algo, alguém com ele. Isso é a parte espiritual. E o Filho fez mais. Ele disse, olha, eu vou subir para os céus. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou mandar para a terra um Consolador, que é Deus também. Enquanto eu vou para o céu, que chama-se Espírito Santo. Que ele vai preencher dentro de vocês. Por que essa preocupação? Consolador. Porque o ser humano não pode se sentir sozinho. Tudo prevenção de depressão profunda. Tudo prevenção de suicídio. A Bíblia diz, felizes os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Por quem? Pelo Consolador. Eu tenho muitos casos que eu poderia trazer pessoas e dizer, olha, eu tentei com tudo. Depois que eu falei com o Fernando, ele me deu esse direcionamento. A minha vida é outra. Então você, eu sei que quem não está passando por isso, talvez pode ouvir isso aqui e dizer, olha, que balera está sendo dito aqui. Mas para quem está passando por alguém por isso, eu estou te dizendo para você. Muda a rota. Ou melhor, acrescenta uma nova rota. Continua com a medicação. Continua com a psicoterapia. Mas eu te digo para ti, te envolve com as coisas de Deus. Ah, por onde que eu começo? Quer saber por onde você começa? Procure uma igreja. Ah, não estou, tem tanta igreja ruim. Tem, tem um monte de igreja ruim. Tem um monte de pessoas, pastores picaretas. Tem, tem, tem. Mas é uma minoria. Nós gostamos de maximizar tudo. Ah, tem tudo que é político é ladrão. Não, não é tudo que é político é ladrão, não. Ah, tudo que é homem não presta. Não, não é tudo que é homem não presta, não. Tem. Procure uma igreja séria para você ir e vá lá e conversa com o líder espiritual. Conversa com o pastor. Sempre tem alguém em uma igreja para você conversar. Tira a tua vergonha. Tira. É a tua vida. É a tua felicidade. Ninguém vai chegar. Eu digo chegar e dizer, ó, toma aqui a tua felicidade. Ó, toma aqui. Ninguém faz isso. Você que tem que ir atrás dela. E eu estou te dando aqui o caminho. Vá numa igreja. Ou converse com alguém que você sabe que tem ligação com Deus. Que ele vai te dizer para você, olha, vamos por aqui. Ele vai te ensinar, olha, vamos dar uma lidinha aqui na Bíblia. Que Deus, você faz presente quando nós lemos a Bíblia. Ah, o senhor lê a Bíblia? Eu estou falando, lemos. Leio. Quase que diariamente. Eu só não leio diariamente quando eu chego muito, 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 muito tarde. A pessoa vai te ensinar. Como você vai orar? Vai orar para Deus em nome de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. E você vai começar a alimentar a tua alma. Alimentá-la, 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 alimentá-la. Ó, tu menos imaginar. Você está num nível que você nem imagina. Eu tenho parentes, eu tenho primos que passaram por tudo isso. E quando estavam no fundo do poço, me procuraram. Porque uma vez eu falei para eles, eles se guardaram. Não quiseram naquele momento, mas depois que não estavam lá no fundo do poço, me procuraram. Não espere chegar no fundo do poço. Preencha a tua alma com Jesus Cristo. Preencha a tua alma com as coisas de Deus. Trabalha. Opera como eu opero. Tenha teus filhos. Cuida da tua família. Olha, mas se você não cuidar de preencher, de exercitar a tua parte espiritual, você está fadado. A tristeza, angústia, depressão, solidão, mesmo às vezes parecendo que você tem tudo. Esta é a opinião de um cirurgião. Eu estou dando aqui essas dicas. Todo mundo tem algum conhecido que é evangélico hoje em dia. Todo mundo. Aqueles vezes que muitas vezes você brincou, fez piada. Mas no momento da dificuldade da luta, você tem que saber a quem você tem que recorrer. E eu estou aqui abrindo meu coração e passando para vocês o que eu tenho de melhor para você ajudar quem está passando por isso. Lembra de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilha com a maior parte de pessoas que você tenha contato. Talvez esse vídeo vai alcançar alguém que você vai ser o responsável por salvar a vida dela por causa de uma orientação correta e de qualidade. Outra coisa que eu esqueci de dizer, pessoal, na descrição do vídeo, embaixo do título, aqui se você abrir aquele texto grande que tem embaixo ali, tem um link do Telegram. Que é um... gratuito. É um outro grupo que nós temos. Eu digo que é um grupo VIP, que eu trago umas informações ali. Se você quiser fazer parte, eu te espero lá também. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.